Oi meus amores, cheguei aqui na Magazine Luiza, vim pesquisar preços e olha só, tem batedeira por R$ 99,90 tem uma variedade em ofertas, manta casal R$ 49,90 tem também gente, fogão, tem uma variedade também em móveis, TVs, eletros esse é o Brastemp, R$ 1.419,00, é de quatro bocas e olha isso gente, tem o forno espaçoso tem também esse aqui pessoal, por R$ 1.349,00, Electrolux se chegou agora por aqui, seja bem vindo, inscreva-se no canal para nos acompanhar nas pesquisas e se gosta desse tipo de vídeo, já deixa seu like esse é o Continental, R$ 1.549,00, mesa de vidro e esse R$ 1.299,00, é da Atlas, também mesa de vidro já deixa pra mim nos comentários de qual cidade vocês nos assistem e qual produto está pesquisando, assim eu compartilho na próxima pesquisa esse é o armário de cozinha Luciane vem os aéreos, que tem lixo, porta basculante toda espelhada vem balcão, é uma cozinha bem completa e olha gente, design moderno, balcão com gavetas R$ 2.099,90 ou em 18 de R$ 130,42,00 mesa com tampo de vidro e 4 cadeiras R$ 399,00 gente, quero mostrar pra vocês refrigerador, esse é o Continental Frost Free de 394 litros R$ 3.254,00 é uma da sugestão deixada lá no Instagram do canal Routinha de Tudo um Pouco eu agradeço a todos que participam lá aqui também na comunidade do YouTube pode parcelar em 18 vezes tem também mesa com tampo de vidro seis cadeiras estofadas por R$ 1.899,90 tem mais refrigerador esse é Electrolux de 371 litros Frost Free R$ 3.149,00 tem gaveta que está frio uso hortifruti pode parcelar em 18 vezes fone elétrico fio com 25 litros ele é 2 em 1 airfryer R$ 879,90 gente, essa cozinha é 100% MDF da Nasher paneleiro com nicho porta basculante é a realeza R$ 1.679,90 ou em 18 de R$ 104,33 o balcão é opcional tem porta basculante gavetas tem essa cesta organizadora olha que linda, gente a gaveta tem porta talher sai por R$ 784,90 aqui eu encontrei também, gente esse outro balcão com tampo de R$ 559,90 se ainda não for inscrito no canal inscreva-se para nos acompanhar nas pesquisas se gosta desse tipo de vídeo deixa seu like e não esqueça de ativar o sininho das notificações para não perder nenhum dos nossos vídeos tem fogão de R$ 699,00 gente, olha isso tem outros de R$ 1.199,00 também tinha muita sugestão para mostrar fogão aqui nos comentários tem fogão de R$ 999,00 esse é Atlas quatro bocas tem acendimento automático gente, esse é o imério de cozinha Itatiaia açaí R$ 784,90 é uma cozinha compacta tem porta basculante nicho para forno elétrico micro-ondas é bem completa já deixa para mim nos comentários de qual cidade vocês nos assistem vai, meu abraço a você e a sua cidade essa cozinha completa vem balcão pessoal kit 3 em 1 R$ 371,90 aqui é jogo de panelas R$ 599,90 9 peças da Rochedo Smart tem vários aparelhos de jantar esse é R$ 299,90 20 peças em cerâmica esse é R$ 442,91 30 peças esse, gente R$ 399,90 da Schmidt 20 peças tem esse de 42 peças R$ 529,90 tem mais aqui de R$ 299,90 30 peças máquina de costurar R$ 1.599, sim gerece a Facilita Pro tem a tradicional por R$ 1.069 que é a M2405 e essa tradicional de R$ 958,00 cafeteira R$ 174,90 tem fogão de R$ 1.899 Electrolux esse R$ 1.849 são mesas de vidro gente conjunto de sofá dois e três lugares R$ 1.899 se você está pesquisando outra cor deixa pra mim nos comentários esse é a Marceleza pode parcelar em 18 vezes poltrona R$ 489,90 Matrix tem outras cores gente tem vários sofás por aqui tem vários armários de cozinha cada vez que eu venho eu mostro pra vocês um produto que a loja é muito grande sofá cama gente olha ele com as almofadas estampadas R$ 1.707,90 ou em 18 de R$ 106,07 ele é em veludo tem esse aqui é um sofá retrátil por R$ 790 a três lugares ele também é reclinável é o Moscou Sofá Evolution 3 lugares retrátil reclinável R$ 1.099 Smart TV 55 polegadas Samsung R$ 3.299 4K Painel R$ 970 para TV até 65 polegadas ele tem porta gente aqui tem um conjunto de sofá dois e três lugares olha isso um design moderno R$ 2.549,90 é o Genova é o Genova gente tem mais TVs por aqui essa R$ 3.299 TCL 55 polegadas 4K essa R$ 3.849 Samsung 55 polegadas sofá gente R$ 2.299 R$ 2.399 2 e 3 lugares Mesa com tampo de vidro e 4 cadeiras já vou falar o preço mas antes olha o aparelho de jantar de 20 peças R$ 299,90 gente pratos rasos fundos de sobremesa xícaras e pires tem mais um conjunto aqui de jarra e copo R$ 114,90 e o conjunto da mesa com tampo de vidro e 4 cadeiras estofadas R$ 1.854,90 e pode parcelar em 18 vezes de R$ 115,20 mais aparelho de jantar de R$ 299,90 pra quem gosta de liso mesa pessoal com 6 cadeiras estofadas R$ 2.449,90 tem vários produtos que também são de saldos aí tem algumas peças fritadeira R$ 419,90 de 3 litros e 200 da Nel aparelho de jantar tem vários tem esse de R$ 299,90 20 peças aí no tom rosa rosê tem esse outro aqui gente olha que lindo se você está pesquisando outro modelo deixa nos comentários o de 30 peças R$ 329,90 gente tem mais um kit da Mondial de R$ 335,90 3 peças poltrona de R$ 1.153,90 reclinável 3 posições esse sofá gente você fica sempre conectado tem a USB R$ 1.599 é o gralho azul mais uma poltrona olha que linda gente parece bem confortável R$ 750,90 é reclinável tem duas posições quero mostrar mais TVs e estante TV de 60 polegadas Samsung 4K R$ 4.509 estante home R$ 1.175,90 para TV até 65 polegadas mais uma poltrona por aqui R$ 7.590 da Viero Alps gente quero mostrar a guarda-roupa para vocês sugerido também pelos nossos inscritos aqui do YouTube lá no Instagram do canal Tinha de Tudo Um Pouco esse guarda-roupa gente tem gavetas cabideiros e prateleiras vem com espelho R$ 1.230,88 tem outro por aqui também com espelho ele tem gavetas internas vou abrir para vocês R$ 1.858,90 R$ 1.185,15 R$ 1.155,45 tem uma variedade de guarda-roupas da Arapaque tem outros também sempre encontro da Demobile Capesberg deixa aqui nos comentários qual que você quer ver se você gosta desse tipo de vídeo inscreva-se deixa seu like para ser recomendado no próximo base cama box Queen R$ 717,90 e o colchão R$ 1.505,90 por aqui tem mais colchão Queen de molas Plumatec R$ 889 e a base R$ 446,88 gente olha esse a base R$ 357,90 e o colchão casal R$ 1.080,90 mola em facada jogo de panelas continental R$ 359,90 ou em 15 de 26 e 37 para quem não conhecia olha aí gente 5 peças esse é R$ 599 são 5 peças com fundo de indução panela R$ 222,90 elétrica tem mais jogo de panela liquidificador o liquidificador é R$ 99,90 e o jogo de panelas R$ 399,90 esse é o de 10 peças gente da Tramontina completinho e o liquidificador de 550 watts ar-condicionado split R$ 2.099 R$ 12.000 BTUs esse da Samsung R$ 3.349 esse R$ 1.711 R$ 9.000 BTUs e o Filco R$ 2.127 R$ 9.000 BTO nos acompanhem para mais novidades caixa de som onde R$ 274,90 Rádio portátil R$ 359,90 CD Play também sugestão caixa de som R$ 539,00 e essa R$ 286,00 também compartilhamos de outras lojas para vocês compararem preços Mini System R$ 799,90 aqui é o Mini System de R$ 1.639,90 compartilhe os nossos vídeos assim você ajuda alguém a economizar conhecendo o nosso canal TV R$ 1.899,43 e a de 50 polegadas de LED R$ 2.399 e é isso que eu pude mostrar para vocês espero que tenham gostado do vídeo se gostou inscreva-se no canal para nos acompanhar ative o sininho já deixa seu like meu muito obrigado e até a próxima pesquisa Tchau 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 Obrigado.